O que você planeja fazer com o seu décimo terceiro? A gente terá para comprar uma moto. Quero investir no meu futuro, que eu quero viajar para fora do país. Eu guardar, guardar, porque mais para frente eu quero ver se eu tiro um carro quitado. Cada um sabe bem como investir o décimo terceiro salário. De acordo com a legislação, o pagamento pode ser realizado de três formas. Em parcela única até o dia 30 de novembro, junto com as férias desde que solicitado previamente ao empregador ou parcelado em até duas vezes, sendo que a segunda deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Se a população decide gastar o décimo terceiro, quem ganha é o comércio. O valor extra injetado no bolso do goiano deve render até 11 bilhões de reais a mais na economia do Estado. Por isso, as lojas de varejo já investem em decoração, ações de marketing e promoções. Tudo para atrair a atenção do cliente. O seu Lincoln projeta os ganhos extras e também as despesas, com estoque e funcionários. A Black Friday e as compras de Natal vão impulsionar as vendas na reta final do ano. Você tem que ter um algo a mais para trazer o cliente para dentro da loja. Então você tem que ter uma promoção, você tem que ter um atendimento bom, um preço legal e um parcelamento bom, né? Que é aquela parcelinha que cabe no bolso de todo mundo, né? O pagamento do décimo terceiro salário deve injetar 11 bilhões e meio de reais em Goiás, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. O valor deve aumentar em 5% as vendas no comércio varejista neste fim de ano, em relação a 2023, conforme projeção do Sindicato do Comércio Varejista do Estado de Goiás, o Sindilojas. Isso traz uma influência muito grande para realmente o aquecimento do comércio. Algumas pessoas vão pagar as contas, outras já vão comprar os presentes de Natal e a mesma pessoa pagando a conta, com certeza ela pega o crediário dela normalmente e volta a comprar também. Então, assim, a gente acredita que vai ser um alavancar realmente do comércio nesse final de ano, aí dentro do Estado de Goiás e aqui em Goiânia também. Ainda segundo o estudo do DIEESE, o brasileiro será beneficiado com rendimento adicional médio de R$ 3.096 neste ano. Entre os produtos potencialmente mais comprados com a renda do décimo terceiro, o Sindicato lista artigos de vestuário, calçados e acessórios, itens da linha de perfumaria e cosméticos, brinquedos, eletroeletrônicos e produtos alimentícios da ceia de Natal. Os clientes que observem realmente um pouco antes, se realmente a loja deu aquele desconto para que ele possa realmente comprar com preços atrativos e preços verdadeiros. E o lojista que tiver essa perspectiva real de desconto e tudo, ele vai trazer o cliente e vai fidelizar o cliente dentro das lojas. Se há quem compra e quem guarda o décimo terceiro, há também a dona custódia, que vai dar um destino diferente ao dinheirinho extra, que vai cair nesse final de ano. Pagar as contas e como, só Deus para ajudar a gente, porque está muito difícil, as coisas estão caras demais. A ceia de Natal, então, está um pouco mais salgada. É mais salgada.